Olá! Negociação de acordo de paz. O assessor especial de política externa Celso Amorim já está na Ucrânia para levar ao presidente Zelensky proposta do presidente Lula para o fim da guerra entre russos e ucranianos. Lula vai à Bahia lançar plataforma de orçamento participativo. O programa possibilita que movimentos sociais, entidades populares, representações sindicais e os próprios cidadãos ajudem a definir as prioridades dos orçamentos federais nos próximos quatro anos. As inscrições podem ser feitas na página do PPA participativo. As plenárias serão em Salvador, Maceió, Recife e João Pessoa. A ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, participou essa manhã de uma audiência na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Nós, povos indígenas, decidimos aldear a política para ocupar os espaços também de poder e decisão. Não tenho dúvida de que o nosso projeto teve êxito nessas eleições. Desse lugar em que me encontro como representante do Estado e da institucionalidade, posso afirmar que o campo de atuação mudou, mas o meu amor e compreensão pelas causas de todos nós, povos indígenas, segue inabalável. E o Ponto Globo de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais.